Boa noite. O assassinato da freira americana e de mais quatro pessoas no Pará chamou a atenção do Brasil e em boa medida do mundo para a violência sem limites na luta pela posse da terra. Uma luta que assusta não só pelo seu caráter sangrento, mas pela afronta ao Estado de Direito, ao poder público. Pistoleiros, poceiros, grileiros, fazendeiros, invasores de terra se misturam e se enfrentam numa aventura que revela um outro Brasil. O Brasil, comandado pelo crime e pela exploração irresponsável de recursos naturais. Esse é o tema do Roda Viva desta noite, que entrevista Simão Jateni, governador do Pará, o Estado que tem vivido de maneira mais aguda a devastação de florestas e os problemas da violência no campo. Economista, 53 anos, Simão Jateni elegeu-se governador do Pará pelo PSDB em 2002, sucedendo o governador Almir Gabriel, de quem foi secretário da produção. Especialista em desenvolvimento regional, tem participado, desde o governo anterior, dos principais programas de desenvolvimento do turismo, da mineração e da agricultura no Pará. Segundo o maior Estado brasileiro, só perde para a Amazônia, o Pará também tem uma história econômica montada no extrativismo. Começou com a exploração da borracha no começo do século XX. Mais tarde veio a mineração de ferro em Carajás, ouro em Serra Pelada e, mais recentemente, a exploração da madeira. O Pará tornou-se líder da atividade madeireira no país, respondendo por dois terços da produção nacional. A atividade, que cresceu de maneira desordenada e, em grande parte, de forma clandestina, atraiu exploradores de todos os lados. Da mesma forma que o sonho de encontrar emprego ou terra barata e recursos naturais para explorar atraiu gente de todos os cantos. A disputa pela terra e a busca de riqueza criaram enfrentamentos entre esses novos personagens da floresta. Madeireiros, grileiros, fazendeiros e poceiros. Os madeireiros agem, em geral, em terras que não pertencem a eles. Os grileiros ocupam terras da União e, com o tempo, vendem as terras como se eles fossem os donos. Os poceiros agem para defender as terras que compraram de grileiros ou que tomaram posse para um dia reivindicar a propriedade. E os fazendeiros, com títulos legais ou não de terras, procuram se defender dos invasores. Em 2002, o Instituto da Terra do Pará calculou que quase a metade do Estado já estava grilada e o Ministério Público Estadual já investigava o envolvimento de autoridades e cartórios na emissão de títulos de posse fraudulentos. Confusão, disputa, conflito, corrupção, ausência do Estado e impunidade. A violência na floresta, como em outras áreas rurais do país, cresceu e ganhou destaque internacional a cada episódio de maior repercussão. Foi assim com o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, em 1988, a morte de 19 trabalhadores sem terra em conflito com a polícia em Eldorado dos Carajás, em 1996, e agora com o assassinato da freira norte-americana Dorothy Steng, em Anapu. Nascida nos Estados Unidos e naturalizada brasileira, a freira trabalhava na região há mais de 30 anos. Participava dos PDS, Projetos de Desenvolvimento Sustentado, criados pelo Movimento Social e Ambiental para apoiar a agricultura familiar. Dorothy Steng já havia alertado o governo federal sobre as tensões e ameaças de morte na região. O PDS Esperança, onde ela atuava, era uma área reconhecida pelo INCRA e ocupada por 400 famílias. O assassinato da freira, seguido da morte de um trabalhador e três sindicalistas, reabriu o velho debate da violência e da impunidade no campo. Parlamentares da CPI da Terra denunciaram ao vice-presidente José Alencar o descontrole no Pará, que, segundo a comissão, vive uma situação de guerra civil rural e onde a indústria da pistolagem atingiu níveis alarmantes. A Comissão Pastoral da Terra acusou o governo de omissão e divulgou que há uma lista de mais de 150 pessoas ameaçadas de morte nas áreas de conflito no Pará. O governo federal reagiu com um pacote de medidas, agrileiros e madeireiros ilegais, e controlar a ordem pública na região. Também decidiu montar um gabinete de crise no Pará, investigar as ameaças de morte e criar novas reservas ambientais, uma área extrativista e duas florestas nacionais. Na região onde a missionária foi assassinada, criou uma estação ecológica e um parque nacional, e interditou por seis meses oito milhões de hectares às margens da BR-163. Também planeja assentar imediatamente 500 famílias para reduzir a tensão em Anapu e na chamada Terra do Meio, outra área que tem projetos de proteção e pode se tornar alvo de novos conflitos. De seu lado, o governador Simão Jateni quer aprovar na Assembleia o plano de zoneamento ecológico-econômico para pacificar os bolsões de violência. O zoneamento acaba com a expectativa de direito futuro, que hoje alimenta a grilagem e a violência.